A Maré tem quase 17 mil alunos e mais de 4 mil professores. São 50 escolas públicas distribuídas nas 16 favelas daqui. Mas como fica todo esse sistema educacional nesse momento? Já são 100 dias sem aulas. Eu nunca pensei que pudesse dar aula por um grupo de WhatsApp. Esse espaço aqui para mim virou a minha sala de aula. No computador eu preparo as atividades e envio pelo WhatsApp. Faço vídeos por esse mesmo celular que eu estou usando para fazer a mensagem. E eles viraram o meu grande canal de poder estar prestando uma ajuda pedagógica aos meus alunos e aos pais também. Sou da turma 2032. Eu estudo na escola 4 de centenário. E eu estou fazendo as minhas atividades todo dia. Vou fazer direitinho porque os professores estão mandando. E eu estou fazendo bem bonito as letrinhas. A gente viu no último Por Dentro as dificuldades de acesso à internet na Maré. Como é possível ensinar e aprender à distância e lidar com tantas realidades diferentes? Eu vou me deparar com alunos que não têm acesso à internet, que não têm o celular. Então a gente procura perguntar se os alunos receberam essas atividades. Se os pais estão confortáveis com as atividades que estão sendo encaminhadas. Porque cada aluno tem seu ritmo de aprendizado. Só que eles não estavam acostumados com essa rotina de uma aula virtual. Nossos filhos estão se adaptando com as aulas remotas. Quero agradecer os esforços e a dedicação das professoras. que estão enviando os conteúdos, estão disponíveis para esclarecimentos, dúvidas. E dizer que a gente está com saudade, os filhos estão com saudade, os pais também estão com saudade da escola. Na verdade, vocês são essenciais. Nessa quarentena, minha professora está mandando muitos deveres. E eu confesso que eu estou gostando. Teve um dever bem divertido que ela falou que era para fazer um bolo, o meu bolo preferido. Foi bem divertido. Uma professora companheira que gosta de ver o nosso bem, quer ajudar. Então a gente reclama, mas eu até que eu gosto dos deveres dela. Enquanto a gente fazia esse vídeo, chegaram muitos depoimentos agradecendo os esforços dos professores. Eles fazem hoje o que sempre fizeram. Se desdobram diante das precariedades do ensino público. Isso tudo para garantirem o melhor aos estudantes. E por acreditarem que a educação é o caminho para um futuro melhor para todos nós. É isso, gente. Até o próximo Por Dentro da Maré.